Olá pessoal, meu nome é Verônica, sou psicóloga, especialista em saúde mental, estou atualmente coordenadora de planejamento e gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Pomba. Tenho todo um percurso de trabalho, desde minha formação, na saúde pública, especificamente na saúde mental. O percurso maior onde eu pude caminhar foi de encontro no contexto da saúde mental. Vou estar participando, no dia 19 de outubro, na FUPAC, no município de Ubar, do primeiro seminário Andorinhas de Saúde Mental, onde a gente vai estar discutindo as políticas de qualquer que outras drogas, o cuidado em saúde mental, o cuidado no território. Atualmente, a gente tem vivido momentos complicados no nosso país, onde os espaços coletivos se fazem urgentes e necessários. O evento vai ser lindo e a gente espera todos vocês, porque saúde mental se constrói no coletivo e é para a gente fazer junto esse dia. E conto com todos vocês lá. Até sábado, pessoal! Você está ligado na WebTVUI? Siga-nos pelo Facebook, webtvui.com.br. Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em Ubar e Região.